Quando a minha filha, ela tinha um empório lá dentro, quando ela, antes dela morrer, ela pediu pra mim, mãe, não deixe o mercado morrer. E eu prometi pra ela que quando eu estivesse lá dentro, eu ia lutar, eu ia batalhar, eu ia pedir, mas eu ia conseguir ver um mercado lindo. Ah, Dona Odete, nos emocionamos com a senhora, mas o coração tá cheio de alegria, porque a sua promessa começa a ser cumprida, Dona Odete. Em muito breve, a senhora vai começar a presenciar uma grande transformação que fará do novo mercado municipal um dos mais significativos pontos turísticos e de movimentação local para a cidade de Santos. O projeto apresentado envolve uma grande transformação não só dentro do mercado, mas no entorno dele. Entre as diversas obras, vem também a revitalização do embarque e desembarque santista das famosas catraias, que, aliás, darão nome à nova estação do VLT, outra novidade para o local e que permitirá maior integração para santistas e turistas. integração. Essa será uma das principais sensações para quem visitar o novo mercado. Boxes Brasil, Boxes Mundo, restaurante, economia criativa, empreendedorismo, cultura, novos negócios comemorados com delicioso café. Tudo junto e misturado como num grande coletivo de desenvolvimento. Assim será o novo mercado municipal de Santos. O mercado passa a ter uma nova vocação, porque organizaremos o antiquário em formato de galeria, teremos a cervejaria artesanal, a fábrica de cerveja artesanal, teremos espaço para tatuadores, para artesanato, enfim, um mundo mix, inclusive com palco para apresentações acústicas e atrativos, inclusive espaço de com-work. Então, traremos para o mercado, para o nosso velho mercado, um novo formato, uma nova vocação, atraindo públicos diversos. Enxergar que existe algo hoje mais construído já para que isso aconteça e que, como o prefeito falou, os 10 milhões de investimentos já estão aprovados, isso nos deixa um tanto mais tranquilos de fazer investimento ali também. Porque nós estamos fazendo um investimento alto para trazer a fábrica para Santos, acreditamos no projeto. As obras começam este ano com previsão de término para o segundo semestre do ano que vem. Parte dos recursos vem do Fundo de Desenvolvimento Urbano de Santos. E o resgate do mercado municipal faz parte do projeto de revitalização da área central de Santos, uma das prioridades da administração municipal para, assim, retomar a vida urbana, comercial, cultural e turística da região. Ah, mas agora eu queria saber é dela. E aí, dona Odete, o que a senhora achou da novidade? Ah, meu filho, a importância de tudo isso, para mim não tem explicação, não tem preço, não tem o que dizer o significado dessa reforma para mim. Não tem, não tem significado. Para mim é tudo. E aí, dona Odete, o que é 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 o